Olá pessoal, hoje estou na equipe de resgate da ONG Arca da Fé Resgate Animal, a qual sou voluntário desde a fundação. Com a Laiane e com a Débora, estamos a caminho do Vila Dutra para resgatar alguns filhotes e a Débora vai contar melhor a situação desses vestidos. É isso aí pessoal, trata-se de mais quatro seres abandonados, seres que sofrem com a crueldade humana. Nós recebemos o pedido de resgate do Carlos Alberto e estamos a caminho. E para que nós continuemos ajudando esses seres tão especiais, pedimos a colaboração de todos vocês. Estamos com mais de 600 resgatados e precisamos de ajuda, pois muitos precisarão de cuidados especiais. Esses animais seguirão o protocolo de vacinação, vermifugação, posteriormente castração. Então tudo isso gera um custo e nós pedimos a ajuda de todos vocês, não é mesmo Laiane? Isso mesmo. Gente, nos ajudem a ajudar os animais, tá bom? Bom pessoal, isso aí. Então eu venho recebendo pela página Júlio César Abouro, que eu quero vários pedidos. Mas todos os pedidos de resgate devem ser postados no grupo, né Débora? Da ONG Arca da Terra Resgate Animal, onde passa por análise da Vanessa Araújo, que é a presidente da ONG. Ok, continue acompanhando o nosso trabalho. E aqui é Júlio César Abouro, que eu quero.